Meus pais me disseram que sábios não falam muito Que ao invés de falácias preferem a eloquência dos atos Falácias sem freio é virtude pros todos Atuar em silêncio é a glória de todos Se o Senhor tem ficado em silêncio Pode ser a linguagem do amor Em um mundo que é tão barulhento Seu silêncio pode ser um favor Eu aceito, Senhor, teu silêncio E o sigilo dos teus planos pra mim Entendi que ao invés de falácias Você sabe o que preferes agir Em silêncio Ainda que falte a figueira Os frutos do campo Que a seca desfaça a colheita Frustrando os meus planos Ainda que falte resposta ao clamor Eu me alegro em viver as razões do Senhor Se o Senhor tem ficado em silêncio Pode ser a linguagem do amor Em um mundo que é tão barulhento Seu silêncio pode ser um favor Eu aceito, Senhor, teu silêncio E o sigilo dos teus planos pra mim Entendi que ao invés de falácias Você sabe o que preferes agir Em silêncio Você sabe o que preferes agir Em silêncio Amém Amém Amém